Eu vi você sussurrando No quarto escondido chorando Sempre com cuidado para ninguém ver Toda essa angústia que há em você Eu sei se sentir cansado é normal Durante o processo é tão natural Mas fique bem claro que parar Não vai trazer solução Levante os seus olhos para mim O tempo de chorar também terá um fim Isso tudo vai passar Confie em mim Pois quando você chorar Ou quando você sorrir Filho eu vou estar contigo até o fim Posso até te provar Mas vou te aprovar no fim Quando um turbilhão passar Ainda estarei aqui Pra te ver feliz Eu sei Se sentir cansado é normal Durante o processo isso é natural Mas que fique bem claro que parar Não vai trazer solução Levante os seus olhos para mim O tempo de chorar também terá um fim Isso tudo vai passar Confie em mim Quando você chorar Quando você chorar Ou quando você sorrir Filho eu vou estar contigo até o fim Posso até te provar Mas vou te aprovar no fim Quando o turbilhão passar Ainda estarei aqui Só pra te ver feliz Por mais que hoje Por mais que hoje você chore Lá na frente irá sorrir E a tempestade que te assola Toma um rumo pra seguir Em direção a algo bem maior E muito além O que eu tenho preparado É pra você E mais ninguém Quando você chorar Quando você sorrir Filho eu vou estar Contigo até o fim Contigo até o fim Posso até te provar Mas vou te aprovar no fim Quando o turbilhão passar Ainda estarei aqui Só pra te ver feliz Mas vou te reunir É pra vocês Já conheço Já conheço Quando você achou Até a próxima Obrigado.